Então, meu nome é Janaína, eu tenho 31 anos, eu fiz o Work Experience a primeira vez quando eu tinha 19 anos e depois eu fiz de novo o Work quando eu já tinha 20 anos, no ano seguinte eu gostei tanto que eu fui mais uma vez. Sou a Isabel, eu tenho 31 anos, eu fiz o Work Experience há bastante tempo, 2005 para 2006 e foi inesquecível. Eu sempre tive muito desejo de morar fora do Brasil, sempre foi algo que eu quis muito. Quando eu entrei na universidade, dentro da universidade, tinha a Intercultural lá dentro e eu vi essa possibilidade de fazer, de ir morar fora do Brasil com um custo bem reduzido em comparação a um programa de intercâmbio de escola e ainda com possibilidade de depois eu poder ganhar um dinheiro lá, não só estudar, mas também fazer um dinheiro e depois poder, para me ajudar inclusive a pagar esse programa. Eu tinha certeza que ia ser uma experiência muito válida, que morar fora parece que tem que fazer parte da vida de uma pessoa. Então foi tudo muito novo, foi a primeira vez que eu vi a neve e principalmente foi uma das primeiras vezes que eu tive realmente uma experiência de trabalho. Porque o Work Experience é uma mistura de alegria e alguns momentos de dificuldades realmente, mas é para isso que a gente vai para fora, para sair da nossa zona de conforto. Principalmente em termos de habilidades, a habilidade de ver o mundo com outros olhos, de me conectar com as pessoas socialmente, profissionalmente, de ter responsabilidade. E principalmente eu acredito que habilidades empreendedoras, até hoje eu trabalho no setor de turismo e foi muito legal, foi muito legal ter visto como as coisas são lá fora. É muito positivo, eu digo que o Work Experience me deu mais empoderamento para de fato enfrentar a vida profissional. Desde o momento da prova de inglês, do visto, toda a questão da viagem em si, passagem aérea, tudo que eu ia precisar para estar lá nos Estados Unidos, para eu ter essa segurança de ir uma primeira vez viajar de avião e uma primeira vez morar no exterior, foi a intercultural que me deu. Então ela foi fundamental, sem ela eu não teria conseguido realizar esse sonho. É um momento que você sai tanto da sua zona de conforto, que é imprescindível ter uma empresa de confiança, que está há tanto tempo no mercado, para poder te dar esse apoio. Desafiadora. Ainda nos dias de hoje, você ser uma mulher viajando sozinha e estar fora do país, trabalhando e exercendo qualquer tipo de função, sem dúvida é desafiadora. Desafiadora. Ainda nos dias de hoje, você vai ter um momento que 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 você vai ter um momento